Música Todos vocês que estão aqui no palco vão relaxando cada vez mais No palco e nas primeiras fileiras você faz parte do show ainda Isso, e eu quero que nesse momento você imagine É, que ao invés de vir assistir o show Você veio fazer esse show para esse público maravilhoso aqui de São Paulo Aqui no Teatro Santo Agostinho É, porque você faz parte de uma banda agora Isso, talvez você saiba tocar algum instrumento ou talvez não Mas isso não importa, porque a sua realidade hoje é a seguinte Você sabe tocar muito bem o instrumento que você mais gosta Eu tenho certeza que você gosta de algum instrumento E hoje você sabe tocar muito bem esse instrumento Daqui a pouco eu vou contar até 3 e quando chegar no número 3 Você simplesmente de olhos fechados De olhos fechados vai só segurar o instrumento que você mais gosta E se preparar para tocar para esse público maravilhoso 1, 2, 3 De olhos fechados Segura o seu instrumento Isso, violão, guitarra Cada um que você tem instrumento que a gente não conhece, tá pessoal? De olhos fechados Só segura Estou falando Só segura Segura Deu crise ali, tá bom Só segura Antes de você começar a tocar Você precisa afinar o seu instrumento Então afina o seu instrumento Agora Vai afinando Vai, afina 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 Isso, vai afinando Batera Violão Isso, vai afina Olhos fechados Afina A pandeiro, tem um pandeiro aqui legal Não sei Estou falando Tem instrumento que a gente não conhece Vai, afina Instrumentos afinados Você faz parte de uma banda De jazz E começa a tocar Vai, jazz Toca a banda Vai, vai, vai Vai, vai Arrebenta Arrebenta a banda Vai, vai Batera Vai, vai Pandeiro É o pandeiro do jazz É o contrabaixo aqui Vai, vai Eu acho que é violino aqui Pera aí É o pandeiro Vai, pandeiro do jazz Batera, batera, batera Vai, vai Toca, toca, toca Vai, vai Toca a banda Vai Vai, toca 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 Isso, tá bonito Vamos dar o ritmo Vamos dar o ritmo Pro rock Rock banda Arrebenta É o rock agora É o mesmo instrumento Arrebenta lá Vai Vai, rock Rock, rock Vai, vai Pandeiro no rock Vai, vai Arrebenta Vai, pandeiro no rock Vai Vai, batera Vai, nossa batera Vai, nossa líder Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Isso, vai É o violão aí Vai, vai Toca Toca, banda Toca, toca Toca, banda Toca, toca, toca Vai, vai Vai, vai Vai, banda Vai Presta atenção, banda Presta atenção É o mesmo instrumento É o mesmo instrumento Só que inverte a mão Inverte a mão Inverte a mão Fica mais difícil tocar Inverte a mão Inverte a mão Inverte Inverte a mão Fica mais difícil tocar Vai Inverte a mão Isso, inverte 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 a mão Inverte o bandeiro Vai Inverte Inverte a mão Vai, 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 banda, vai Presta atenção, banda Presta atenção, é o mesmo instrumento Só que em vez de tocar com a mão Você vai tocar com os pés Toca com o pé Toca com o pé, com o pé Toca com o pé, é o mesmo instrumento Toca com o pé Isso, é com o pé Não toca mais com a mão, é só com o pé Isso, vai, com o pé É com o pé Toca com o pé Vamos dar um ritmo Vamos dar um ritmo pro sertanejo É o sertanejo, toca com o pé Toca com o pé, banda É com o pé, é com o pé Com o pé Presta atenção, banda É o mesmo instrumento É o mesmo instrumento Você não vai mais tocar com o pé Você vai tocar de uma forma diferente Não é mais com o pé É o mesmo instrumento Só que em vez de tocar com o pé Você vai tocar com a bunda Toca com a bunda Vai, 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 vai Toca com a bunda Vai Toca com a bunda uma salva de palmas para a nossa banda. Cara, tem um cara incrível aqui. Tudo bem? Seu nome? Wesley. Você veio com quem? Sozinho. Você veio sozinho? Putz, você tocou que instrumento que era o seu? Não lembro. Não lembro. Vem cá, que isso está muito bom. Vamos sentar ali, senta aqui. Vem cá. Seu nome? Adélia. Daqui a pouco a gente conversa. É forte a luz, né? Aqui. Vem cá. Levanta aqui. Vem cá. Veio com quem, não, Adélia? Veio com quem? Um pessoal aqui, um pessoal ali. Ah, está misturando. Ah, turma da Adélia. Vamos se divertir hoje. Vamos? Então, calma. Legal. Espera aí. Eu vim com o marido, um monte de criança. Cadê? Você nem sabe quem são, né? Você é casada faz tempo? Faz tempo. Você já tinha sido hipnotizada? Não. É forte a luz aqui, né? Você vê que a gente sofre, né? É. Está, está bem. Quanto tempo você é casada? Não lembro. Marido, filma, por favor, velho. Faz tempo. Você não lembra nem o nome dele agora. Olhos abertos. Tudo bem? Qual que era o nome do seu marido? É Rodrigo. Acho que eu estou casada ainda. Ah, é Rodrigo. Está bom. Porque ela ficou com medo de que eu perdi o casapé. Pode ficar firme aqui, não? É que eu não queria vir. Aí ele falou assim, você vai, você vai subir. Eu falei, eu vou. Aí eu vim. Não é isso mesmo? Puta, que top. E trouxe as crianças ainda. Trouxe filho, o sobrinho e todo mundo. Trouxe todo mundo? Trouxe. Tá, que legal. Mas o tempo que você é casada, é isso? Faz tempo. Vamos lá. Eu quero que vocês imaginem agora aquele dia gostoso. Pode ser na praia, pode ser no campo. Aquele dia agradável com aquela temperatura de mais ou menos 20 graus. Sabe quando aquele solzinho das 9 da manhã começa a bater na janela? E esse dia promete porque será o dia mais quente do ano. E a temperatura a partir de agora começa a subir para 22, 23, 24, 25 graus agora. Você começa a sentir o suor escorrendo pela sua testa, pela sua nuca. Um calor insuportável. Esse calor, ele toma conta do seu corpo agora. E você sente, transpirando. Ai, que calor isso. 29 graus agora. 30, 30, 32 graus agora. 33, 35 graus agora. 40 graus. Ai, é como se você estivesse no deserto. Começa a se abanar. Só isso que te alivia. Se abana. Se abana. Só isso que alivia. É um calor insuportável. Isso. Ai, é muito quente. Abana o colega do lado para ajudar. Dá uma força. Ai, abana o coleguinha. Ai. E aí, claro, aquele ventinho gostoso do sul começa a bater. E vai aliviando cada vez mais. E não. Ai, a temperatura a partir de agora começa a cair. 30, 20, 19 graus agora. Começa a fazer frio. O dia mais frio do ano chegou. Aquela chuva gelada começa a cair na sua cabeça. 18, 17, 10 graus agora. Aquele frio que vem de dentro do osso começa a tremer de frio. É um frio insuportável. Aquela chuva gelada. Menos 2 graus agora. Tenta colocar a blusa, não consegue mais. Esquece, esquece como coloca a blusa. Esqueceu. Não lembra como coloca a blusa. Vai, vai, vai. Ai. E começa a abraçar o coleguinha do lado. Só ele que te ajuda. Só ele que... O colega do lado para ajudar. Abraça. Abraça. Ai, que frio insuportável. 3, 2, 1. Olhos abertos. E a temperatura volta completamente ao normal. É bom ver. E você se sente muito, muito bem. Que pariu. O que aconteceu aqui, irmão? Fez frio? Você veio com quem aqui? Ah, filhos amigos. Tava frio? Quer colocar a blusa? Tenta colocar. Quanto mais tenta, mais difícil fica. Esperar aqui. Esquece como coloca. Irmãos. Ó. Ó. Presta atenção aqui, ó. É braço direito, braço esquerdo. Perna direita, perna esquerda. Só que não é camisa de força. É blusa. É por trás. Você veio com quem? Você veio com quem? Com quem você veio? Meu pai. Meu baizinho que tá aí. O que que é? Meu pai. Muito duro. Vem cá, do boy. Vem cá. Ah, não. Deite agora. Puta, esse date vai ficar marcado na sua história, irmão. Vem cá. Vem cá. Troca lá. Troca aqui com ela. É. É. Vou pra lá. Isso. Isso. Ela tá preocupada aqui. O André, essas últimas pessoas que nós tiramos, só pra avisar que elas estavam boas, né? Ah, é, pessoal, é. A gente sempre fala isso. As pessoas que a gente tira, muitas vezes, é porque a gente respeita muito a segurança de vocês. Então, como não tinha lugar, a gente tira pessoas que estavam até bem. A gente pede pra não participar, porque a gente não tem mais lugar pra fazer aqui no Principalmente esses últimos, que estavam ali embaixo, mas é por uma questão só do show agora. É isso. É isso.